Pensa no Tarkov, tá? Aí pega o Tarkov e coloca em terceira pessoa, de graça e meio ruim. Meio ruim, mas bom, tá? É uma alternativa. Hoje a gente vai jogar Lost Light. Eu já tinha jogado Lost Light aqui no canal, mas eu joguei a versão do Mobile. Eu não consegui vincular a minha conta daqui com a minha conta do Mobile, o que foi bem triste, tá? Eu queria saber se tem Cross Progress, mas lançou pra PC recentemente aí o Lost Light. E como eu falei, sim, é um Tarkov em terceira pessoa, grátis Mobile, tá? Eu já fiz aqui de novo o básico, tenho mais uma noção do jogo, mas vamos pra uma operação. O que é a grande diferença? Por ser grátis, obviamente, que já tem aquele monte de... Ah, tem evento de não sei o que, loga todo dia pra ganhar um item. Ah, tem lojinha por item, você pode comprar a skinzinha do boneco. Ah, tem... O que mais? Vamos ver aqui. Opa, tem vezes que ele só trava mesmo, né? Hã? Hum... Mas o jogo é legal, tá, chat? É que agora travou, peraí. Beleza, nada aqui não tenha dado pra voltar aqui. Aí você clica em entrar no abrigo. Ele apareceu um código, ele fica até um pouco de medo de ter vazado esse código. Não sei se podia ter vazado, mas vamos que vamos. Hora até o próximo Outbreak. 23 horas. Não, 89 dias. Ah, tá, Outbreak é o wipe, né? Eles avisam o wipe, isso é legal também. Ah, beleza, manos. E aí, obviamente, como eu falei, então, tem toda aquela pegada de loja mobile. Tem aqueles negócios de, ah, compra 500 mil coisas. Ah, você fez o pré-registro, resgata aqui sua recompensa, dinheiro, não sei o que. Porque todo aquele padrãozão que vocês já estão ligados como é. Mas é um negócio que, querendo ou não, te motivo, vai jogar todo dia, né? Algumas coisas já vêm liberadas. Essa aqui é a nossa base, né? Enquanto no Tarkov é só aquela interface. Aqui, no modo... Isso é até interessante, porque quando você vem pra esse modo, eles soltam o mouse. Tá vendo? Eu não tô num emulador, não. Isso aqui é a versão oficial de Steam PC. Nessa tela, o seu mouse fica solto, pra que você possa interagir com as coisas. Clicar aqui pra resgatar as recompensas. E interagir com as paradas aqui no mapa, né? A gente tem o mercado clandestino, a gente já tem indicadores. A gente tem o mapa também, né? O mapa pra gente escolher pra onde a gente vai. Eu preciso bater nível 5 pra desbloquear essas coisas. E aqui no canto, a gente já tem a unidade funcional. Que aqui tem, por exemplo, o stand de tiro, né? Então a gente pode construir ele. Tem que mandar 30 peças de sucata, 2 multitools, 3 screws. E pagar, além de precisar do sistema de segurança. Aqui, a gente já consegue mexer na bancadinha de armas, né? Então eu tô com essa arma aqui, eu quero mudar a mira dela. Eu quero colocar esse trequinho. Aí você pode comprar ele diretamente pelo menu. Então vocês podem ver que tipo, ó... Mas preciso nível 4 pra comprar. Tudo é muito prático. Tudo está muito na sua cara no joguinho. Essa é uma parte meio boa que a gente não tem que ficar perdendo muito tempo aí com essas paradas, né? A gente já simplesmente vai lá. Agora eu quero colocar essa arma aqui no arsenal. Arrasta a arma, nananã. Aí só. Coloca a carminha ali. Tipo assim. É tudo legal. É bonitinho o jogo. E é tudo muito liberado. É muito só vai e joga, tá ligado? Eu queria... Eu acho que essa missão que eu vou fazer aqui, infelizmente... Eu não sei. Eu já trombei player nas primeiras missões. Mas foram poucos. E os caras eram bem ruins. Então eu não sei exatamente o quanto que a gente vai encontrar de player. Mas veremos. E a gente já começa também com o armazém. O próprio tutorial do jogo já te ensina a fazer os dois upgrades no armazém. Você tem como comprar uma versão premium do jogo, né? Então eu tenho dois armazéns aqui, né? Eu posso fazer ainda melhorias nele. Então, clicando aqui, eu posso enviar 50 sucatas. Coisa que eu não tenho. Enviar 150 mil de dinheiro. E aí eu já poderia fazer mais um upgrade no armazém. O jogo mesmo vai te organizando pra fazer isso. E aqui no topo superior a gente já tem alguns acessos a uns NPCs. Que passam as missões. Essa aqui é a raid. O jogo tá com uma coisa em português. Algumas coisas em inglês. Tá meio confuso. Mas no geral, você clicou aqui, ó. Vai apertar. Vai abrir o menuzinho de preparação. Então eu vou colocar uma mochilinha nele. Vai ser você mesmo. Essa aqui. E aí tu dá um equipar aqui. Beleza. Aí volta. Capacete. Vou colocar um capacetinho. Vou colocar um coletinho. Isso aqui tá sendo o que? Nem sei. Acho que aquilo ali é meu armazém seguro. Espaço de medicamento. Eu vou levar uma bolsa grandona. Por motivos de porquê sim. Até porque ela ocupa muito espaço. E aí a arma, né? Ele já tá me dando a pistolinha aqui. Mas eu não vou não. Eu vou puxar essa minha casinha aqui. Que ela tá legal. E eu ganhei ela de presente. Então... E aí a gente escolhe o próprio cartucho dela. Então vai ser esse cartucho aqui, né? O cartucho, na verdade, você não precisa ficar montando a sua mochila com 5, 6 cartuchos que nem é no Tarkov, né? Você coloca o cartucho que você quer usar. A munição que você quer usar. Então eu poderia também selecionar outra munição aqui. E aí ele já faz meio que tudo automaticamente. Então o meu cartucho... Ah, não. Mas eu queria ter um cartucho melhor. Tem cartucho melhor, né? Então eu posso, por exemplo, comprar esse aqui. Comprar dois. Beleza. Aí eu vou carregar toda a capacidade. É isso aí, ó. Então 30 com muniçãozinha. E aí eu posso só ir jogando e dando os reloads necessários. Como vocês puderam ver, certo? Vamos aqui buscar a partida. A gente vai colocar o seguro, obviamente, né? E vamos pra confusão aqui. Pra fábrica bafo. Tem já a curinha, né? Então hidratamos a energia. Vocês veem que, tipo assim, é o Tarkov, né? Tem todas aquelas mecânicas, mas elas estão todas extremamente simplificadas. Eu tenho... Ah, são 5 players. É pouquinho o player. Agora eu entendi por que eu não vejo os caras. Vamos ver se nessa partida aqui eu trovo... Se eu já começo, já vamos... Mas já vai ter dado pra passar uma noção, né? Aí vocês vão ver agora que esse mouse que tá solto aqui na tela, né? Ele vai deixar de ficar o mouse solto na tela. E ele vai virar o... E ele já vai grudar na mira do personagem e a gente vai jogar. Na hora da trocação a gente troca... Opa! Em primeira pessoa, certo? Você até pode trocar na terceira, mas a primeira pessoa é o mais efetivo. E, mano... E é um jogo doideraço, tá? É um Tarkov loucura. A gente tem algumas missões, então eu preciso achar a chave. Eu sei onde fica essa chave já, porque eu achei ela sem querer na minha última missão. Opa! Isso aqui é os scavies, né? Eles dão outro nome pros scavies aqui. E você tem que finalizar o scavies, tá? Aquela é player, ó. Beleza, bati esse scaviesinho aqui. Lute aí, sucata, nananã. Tem o container seguro, né? Então se eu aperto o table, por exemplo... Ah, não, não quero perder a sucata. Eu já garanto que a minha sucatinha vai... Vai sair, né? Eu tô batendo geral. É legal. É legal o jogo, né? Eu tenho que... Eu tinha que ver em PC... É bem, é bem doideira. Eu tomei tiro no peito. Vocês podem ver embaixo do meu personagem ali, né? Tem a barrinha de status dele. Tem que finalizar esses caras aqui, porque eu não terminei de matar eles, né? Então você tem que vir aqui e dar o abater. Tem as bolsinhas que a gente abre. Aí dentro ela tem o tanque de não sei o quê, lata de comida. Tô sem espaço na mala. Rola fazer uma reorganizada pra melhorar a situação. Pior que eu vou te falar é que eu tava ali quase pegando, mas eu, na verdade, eu tenho uma missão pra fazer, que é pegar a chave, né? Provavelmente ela vai estar nessa jaqueta aqui, ó. Beleza. Tá, eu preciso tomar menos de 1.200 de dano. Eu já tomei 5.0. Minha mochila tá bem cheia, então, na verdade, eu nem vou encanar muito. Eu vou só dar aquela luteadinha pelos itens que eu consigo... Beleza. Abri, ó, com a chavezinha aqui, eu acabei de pegar, eu tô abrindo, tá vendo, ó? E aqui ele já vai me dar mais uma arminha. Como vocês podem ver, ela já vem toda arrumadinha, né? Ela tá com esse pente, eu poderia ter outro pente, eu poderia ter mais algumas coisinhas aqui que eu ainda não aprendi muito a mexer, mas enfim. E vamos lá. Open the door. Take out as many items as possible. Tá, ele quer que eu abra mais uma porta. Eu acho que eu nem tenho... Cara, eu acho que o player era o da esquerda ali, talvez. Se for o player ali, ele tem a dog tag. Vamos tentar descobrir pra ver se era o player. Tem que tomar cuidado com o queda, né? Como já era o Tarkov. Ai. Ó, é. Tanto que eu nem precisei finalizar, ele já desistiu, né? Ele poderia ficar aí no chão. E era o player mesmo, ó. Peguei a tagzinha. Não vou pegar a tagzinha dele porque não tá cabendo. Deixa eu ver se eu consigo... Hum, que merda, hein, mano? Joguei esse pêssego fora. Foda-se. Eu quero só a tagzinha dele. O cara parou de frente com o inimigo, né? Eu não sei se tem o crossplay com o mobile, como eu falei pra vocês, né? Pelo menos eu não consegui. O jogo ainda quer que eu faça alguma coisa aqui. Ah, é porque ele ainda quer que eu abra um escritório, né? Eu acho. Open the door to the factory director's office. Você abre a porta para o escritório da fábrica. Mas o jogo funciona bem, tá ligado? Essa é a parte boa, assim. Tipo, né? Ele é bem simples, como vocês podem ver. Filha da foto. Ó, vou rodar o magic kit aqui rapidão, ó. Ele já dá aquela curadinha. Vocês podem perceber ali embaixo. Dá pra abrir os PCs também, ó. Lente, notinha de banco. Ele quer que eu faça um negócio bem específico, que aparentemente é abrir essa porta aqui, né? Porque é a tal da sala secreta. Ele tem que encontrar suprimentos na sala secreta. Beleza? Tem essa intelligence aqui. Parece ser um bom item. Então eu vou jogar esse aqui, que parece ser bom. Ih, mas ocupa dois espaços. Então eu vou tirar esse... Esse daqui, beleza. Especialista de looting. As partidas também vão te avaliando, o que é bem legal. Deixa eu abrir aqui esse PCzinho. Vamos ver. Aparece mais ou menos o valor do item também, pra você não ter dificuldade com relação a isso, tá ligado? Ah, esses caras aqui não estão mortos. Vamos abatê-los. Acho que agora ele já deve estar me mandando extrair do game. Já ele deve estar me dando uma rota de extração. Falou ele que tem umas patrulhas. A gente matou um dos cinco players que entraram na sala. Foi bom, mano. Dei sorte, né? Peguei o cara trocando tiro no aberto ali. Todo moscão. Não sei se ele era... Eu não tenho certeza, mas... Tem todas as características pra dizer que é player, né? Ele tava trocando tiro com os NPCs. Ele tava... Esse cara machucou bem, mano. E normalmente ainda tem uns caras aqui, velho. Deixa eu só dar a finalizada nele. Não sei o quanto que dá de XP ou não dá essa batida nos caras, mas... E a gente chegou aqui, encostou. Ele já coloca a área que a gente tem que ficar pra fazer a extração. Rola a contagenzinha. Full Tarkov. E tá lá, mano. É divertido. Vou falar pra vocês. Não é terrível, não, né? É divertido. É de graça também. Tem gestão na testa, né, senhores? Tem a versão mobile. Esta é a versão de PC. A gente finalizou. Então ele vai avaliar meu loot. Eu não devo tirar nota S, porque eu acho que eu particularmente mandei muito bem pelo valor. Ó, não. Ah, foi uma nota S por causa do diário. Item perdido, né? Mas ele é segurado, então eu troquei e deixei um item com seguro lá dentro. Uma notinha S. Pontos de XP, né? Quando a gente chegar no nível 5 a gente libera bastante coisa. Mano, como eu falei, a gente tem um botão de mover rápido pro inventário. Ele vai jogar tudo no meu inventário. Tá lá. Posso aqui, ó. Clicar e voltar para o abrigo. E recomeçar esse fluxo. É um Tarkov simples, rápido e funcional. Tá ligado? Mas o Tarkov é melhor, né? Porque quando a gente joga o Tarkov, a gente quer um outro tipo de gameplay, né? A gente quer o realismo do Tarkov. A gente quer a imersão do Tarkov, né? Isso não tem tanto. Mas até para ser um Tarkov arcade aí, né? Não é terrível, não. Certo, mano? Ah... Espera aí, não, 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 não. Eu não quero entrar não, mano. Eu não quero entrar não, porque aqui ele começa nessa telinha. E aqui a gente volta pro nosso inventário. Ó, o mouse já soltou. Você vê que funciona, funciona, funciona. Rápido, curto, sem migué, conversão mobile. É isso, Lost Life, tá bom? Segunda vez que eu trago o mesmo jogo. Mas é interessante, né? É interessante o joguinho aqui. Tem aí o seu pontinho de interessante. Eu não sei o que é isso aqui, não. Preciso pegar anticorpo rela. Não sei o que é isso. Não entendi o que é isso, não. Quer dizer, eu descubro. É isso, aí eu terminei a missãozinha, né? Então posso clicar resgatar recompensa. Aí a Raid vai me dar os pontinhos aí, ó. Inclusive XP. E já aceita a próxima. Venda itens no Storage e tenha 50 mil Luma. Beleza, aí você tem que ir lá. Tem um modo de venda rápido aqui, ó. Abri o Storage. Vamos vender. Venda essa cura, venda esse colete. É, não, pera aí. Venda de lote, ó. Então a gente clica ali na venda. E aí vai vendendo, ó. Vou vender isso aqui, essa cura, esse negócio. Vou vender esse capacete, esse colete zoado, esse capacete. É... Deixa eu ver o que mais. Esse bagulho aqui, não sei. Deixa eu vender tudo pra Raid. Mais 79k. Beleza, venda de lote. Vamos lá, eu tenho que vender os bagulhos. Isso aqui deve valer uma grana, 21k. Acho que ele dá, talvez, os itenzinhos que valem a mais, ele dê uma destacadinha de alguma maneira. Talvez. Deixa eu ver se é no meu slot 2 aqui. É, mais ou menos. Mais ou menos, meio mais ou menos, inclusive. A marcação é ruimzinha, ó. Plaquetinha vale uma grana, mas vendinha. Preciso vender 500k, pra isso eu vou ter que entrar mais umas jornadinhas lá. Mas de novo, é isso. Certo? O novo mapa foi desbloqueado. Monte Akiama. Eu joguei nesse mapa aí lá no outro vídeo. Enfim, espero que tenham gostado. Dessa vez no PC, acho que até rola de eu avançar um pouquinho mais e ver até onde o jogo chega. Pelo que o pessoal comentou no meu vídeo, o negócio começa a ficar doido mesmo lá pro nível 30, 30 e pouquinho. Vamos ver se eu chego até lá dessa vez, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou. Muito obrigado pelo carinho de vocês até aqui, ó. Já fiz mais uma missão. Olha que beleza, ó. Nem precisa ver muito, né? Aquele negócio bem basicão aqui, ó. Agora o próximo eu vou lá no túnel Monte Akiama. Vamos ver lá pro nível 30, 40 como é que o jogo fica. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Até a próxima. É nóis! E tchau!